Ouça agora, Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. Como sempre, semanalmente nós estamos aqui falando de saúde, qualidades de vida, prevenção de doenças, né? Já que a gente está falando em prevenção, nessa época ainda de pandemia, vale a pena a gente lembrar que a saúde bucal, ou seja, a forma como você trata seus dentes, gengivas, é muito, muito importante para a saúde plena. Você acredita que aqui no Instituto do Coração em São Paulo, os meus colegas aqui do HC fizeram uma pesquisa e viu-se que 45% das doenças cardíacas tinham como origem a cavidade bucal. Como é que é possível um dente inflamado, uma gengiva infectada, uma pessoa que tem cárie ou periodontite ou periodontose, pode levar a um problema cardíaco, né? Então, olha que coisa interessante. Nós sabemos, por vários estudos em periodontia, que na boca podem viver mais de 100 bilhões de micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, tudo quanto é bichinho pode viver na nossa boca. Porque, lembra, você põe o alimento na boca, você põe álcool, você fuma, queda da imunidade, você mastiga, não faz higiene oral, esses alimentos ficam entre os dentes, principalmente açúcar e isso gera a presença de bactérias, vírus, fungos, né? E o nosso corpo vai produzir anticorpos. Ele sabe que tem bicho na boca, então o nosso corpo imediatamente já faz anticorpos. E esses anticorpos, eles próprios vão agredir o nosso corpo também. Esses anticorpos, eles vão agredir essas bactérias da boca, mas muitas dessas bactérias são muito parecidas com as células do coração. Então esses anticorpos que são produzidos, eles vão agredir tanto os bichinhos da boca como as células dos vasos do coração, que podem dar uma inflamação nas coronárias, é o que a gente chama de vasculite, e predispõe ao infarto, a acidente vascular cerebral. E também trabalhos mostram que essas bactérias que estão na boca, elas podem sair da boca, cair na corrente sanguínea e ir para o coração, também dá uma infecção no coração chamada endocardite. O endocárdio é uma pele que envolve o nosso coração para proteger e a bactéria pode agredir essa pele e dar uma endocardite. Então, saúde bucal, né? Você que está ouvindo o nosso podcast, saiba que a escovação dos dentes é muito importante, fio dental é muito importante. Se você tiver um enxaguante, um antisséptico bucal também, depois da escovação, faça um gargarejo, faça uma higiene bucal muito boa e procure o dentista, né? A gente sabe que dentista é um profissional da saúde muito valorizado. Eu dou muita, muita importância aos dentistas porque ajudam muito a gente na saúde do ser humano para ter qualidade de vida. E não é só isso, né, que a gente sabe, falar de saúde bucal, de escovação, etc, etc. Mas a gente sabe que também, falando no vírus SARS-CoV-2, na COVID-19, o vírus também entra pela cavidade oral, pelo nariz, ele entra pelas vias respiratórias, ele pode ficar também no biofilme dental. O biofilme, o que é um biofilme dental? É aquela película formada nos dentes. E essa película de bactérias, fungos, que eu falei, esses bichinhos todos, podem formar uma película em volta dos dentes. E você pensa que o vírus da COVID não está lá? Está lá, sim. Algumas pesquisas do exterior e aqui no Brasil, um estudo inédito aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, por profissionais de residência em periodontia, descobriram o vírus SARS-CoV-2 nesse biofilme. Cerca até de 20% das amostras foram positivas para o vírus. Então, a gente já sabe que, se na boca tem, como eu falei, 100 bilhões de micro-organismos, por que o vírus não vai ficar lá? Ele fica lá. E outros trabalhos também mostram que se você escova o dente de manhã, à tarde, à noite, mínimo, três vezes por dia, o ideal é qualquer coisa que você coloca na boca, o ideal é depois você lá escova o dente. E escova não é 10 segundos, não. Fica lá escovando o dente mesmo e depois passa o fio dental e se der ainda, põe um enxaguante bucal. E eu falo do enxaguante bucal porque esse antisséptico bucal, em alguns países da Europa, como na Grã-Bretanha, vários estudos foram feitos também com o uso de antisséptico bucal para a prevenção do SARS-CoV-2. Como o vírus fica na boca, muitas vezes você vai beijar, vai falar, vai tossir e esse vírus vai passar. Claro, máscara, distanciamento é fundamental, mas também higiene bucal é fundamental. E esses estudos mostram que, muitas vezes, o antisséptico bucal ajuda na prevenção do vírus. Então, vai aqui a dica. Para você evitar a doença do coração, como eu já falei, dos vasos sanguíneos, a vasculite, o infarto, o AVC, também endocardite, que é a inflamação daquela pelinha do coração. Então, faça a sua higiene bucal apropriada. E também, já que a gente está em plena pandemia ainda e tem a vacinação, já está, graças a Deus, no Brasil inteiro, mas ainda a falta de vacina, é fundamental nós nos cuidarmos muito bem. E a asepsia, a higienização, é muito importante. Então, vai aqui a primeira dica. Acordou de manhã, vai lá, escova seu dente. Ou você vai tomar seu café da manhã, comeu, vai lá, escova o dente. Almoçou, escova o dente, passa fio dental. Depois, à tarde, comeu alguma coisa, escova. À noite, antes de dormir, depois do jantar. Então, é um hábito que você tem que incorporar no seu dia a dia. A higiene bucal. Além disso, hein? Além disso, quando você deve procurar um dentista ou um profissional da saúde que cuida bem do seu dente? A cada seis meses. Mas, e se você tiver cárie, gengivite, periodontite, que são doenças da gengiva, são doenças da base do dentinho que fica na gengiva, ali bem naquela junção, e entre os dentes também fica sujeira, procura o dentista. Ele faz uma limpeza com uma técnica adequada, com solução hipersalina. Ele ajuda você, ele te ensina, ou ela, a sua dentista, também ensina você como você deve escovar os dentes, que tipo de escova de dente é a melhor, será que é de cerda mais leve, mais macia, mais forte, mais rígida? Como eu devo passar o fio dental para não estragar meu dente? Tem pacientes que se queixam, ah, doutor, eu vou passar o fio dental, sangra muito a minha boca. Então, eu falo, você não está sabendo usar o fio dental. Então, por favor, procurem o profissional, o dentista, procurem a sua dentista para te ensinar essas técnicas que são fundamentais. Espero que vocês tenham entendido. A higienização bucal é importante na prevenção de várias doenças, inclusive do SARS-CoV-2, da autocontaminação do vírus. Boa semana a todos, fiquem com Deus, adoro conversar com vocês semanalmente. Estamos sempre juntos, ok? Super abraço. Tchau, tchau. Você e o doutor, com Antônio Spreuser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.